Ana, eu dizia no começo do nosso bom dia, e com a graça do bom Deus, hoje é o último bom dia, hora 1 do ano, com a graça do bom Deus, 2020 termina amanhã, e vai ser um ano de muitas expectativas, né? A gente, assim que o relógio pular de 23h59 para 0h do dia primeiro, nós vamos renovar as energias, renovar as forças, e torcer, rezar, orar, dependendo da crença religiosa de cada um, para um ano muito melhor. E há uma expectativa também na área da política, porque nós vamos ter um prefeito novo, novo assim, já é conhecido, é o quarto mandato, mas um novo prefeito, pronto, mudei a palavra, um novo prefeito, recai sobre ele uma expectativa gigantesca, porque afinal de contas, a partir de agora, é o prefeito de todos, não é mais um candidato, é o prefeito de todos, e recai também uma expectativa muito grande em cima de vocês na Câmara, porque há uma expectativa, por exemplo, que você seja a presidente da Câmara no próximo bienio. Então eu queria saber como é que está essa expectativa da Ana também, com tudo isso que está acontecendo, bastidores que possam ser contados para nós, você deve ser mesmo a próxima presidente da Câmara, Ana Mondini? Bom, sabe, eu estou muito tranquila quanto a isso, né, se Deus quiser que eu seja presidente, eu vou ser a presidente, se não for da vontade de Deus, não tenho o que fazer, você sabe que presidência da Câmara, a gente combina, a gente se organiza, e depois, cada um vota conforme a sua vontade. Estamos aí conversando sim, já tem um grupo que me procurou, a gente se reuniu, então a gente já conversou, se nada mudar, provavelmente serei a presidente da Câmara, mas aquilo que eu digo para você, tudo na vontade de Deus e no tempo de Deus, se for para ser, será. É, o que nós poderíamos tentar fazer é fechar o banheiro, né, Ana? Antes da votação. Isso aí, trancar o banheiro, foi o que eu disse, porque você sabe da história, né, Fábio? Tudo está certo, depois chega na última hora, então eu sou de palavra, se eu dei minha palavra eu vou cumpri-la, agora eu não posso falar por todos, né, a mesma coisa, mas as pessoas que estão aí comigo, o Jonas, o Paulo, o meu amigo Carmo, reforçam isso praticamente todos os dias. Estive, estive em reunião com o Davison e o Pelanca e também tive a palavra deles, eles vieram e ofereceram, disseram que vão votar em mim, inclusive eu tenho muita amizade com o Davison e o Pelanca, uma pessoa muito respeitada. Onde estive, onde eu estive com o doutor Odemir e o doutor Adalto, onde reforçaram também que eu serei, que terei o voto dos dois, né, que são integrantes do PT e aí a gente espera, a gente aguarda. Certo, então tem o seu voto, voto do doutor Paulo, que é uma pessoa honradíssima, então muito, se ele deu a palavra para você, muito provavelmente vai votar mesmo, é uma pessoa honrada. O doutor Paulo, inclusive ele que lançou, né, a minha candidatura no ar, na entrevista dele. Fiquei muito honrada porque o Paulo Bernardi a gente todo mundo conhece e ele falou, não, Ana, vamos lá, você é a primeira mulher, a única mulher eleita nesse mandato, eleição, a mais votada, a gente vai fazer um trabalho para você ser a presidente da Câmara. Então eu me senti honrada com ele e com o vereador Jonas, que é do meu partido, que também, isso. É, o Ninho é um cara 10 também, acho difícil mudar de opinião se ele te deu a palavra, então já são 3. O Joaninha é um homem de palavra, o Carmo, o vereador Carmo. Meu amigo, que é uma pessoa honradíssima também, se falou vai votar, então são 4. Pelanca dispensa comentário, meu querido amigo Pelanca, quer dizer, uma pessoa honrada, nobre também, são 5. E o outro, quem que você falou? O Davison. O Sensei Davison, meu amigo também, que é uma pessoa de palavra também. Ô Ana, então deu, Ana, já deu. Então, porque quando começou a... Que a gente ganhou a eleição, começou essa movimentação para a presidência da Câmara. Vocês sabem, Fábio, que a gente recebi ligações, outros vereadores me procuraram para a gente estar formando um grupo e tal, né? Só que aí, de repente, abriu-se uma outra ala, formou-se uma outra chapa, né? Que os vereadores aí estavam tentando, como foi dito na Rádio Cidade, um outro grupo se formando e tal. Aí você fica meio pensando, mas peraí, eu fui procurada, eu não procurei ninguém, as pessoas me procuraram. Mas daí veio o Carmo, veio o Jonas, o Pelanca. O Pelanca, desde o primeiro dia, ele veio e falou, Ana, vou estar com você. Muito orgulho, ele ainda me deu só essas palavras, viu? De ter uma mulher presidente da Câmara vai ser, para nós vai ser uma honra, é a primeira mulher. Então você vai ter o meu voto. E o Davison, meu amigo de sempre, também reforçou. E os meus companheiros de partido, que é o Paulo, que não preciso nem falar, é indiscutível. Se você ligar para ele agora, ele vai tornar a dizer. E o Jonas Garcia. E o Carmo, que é uma pessoa muito discreta, né? Muito discreta, estou usando o nome dele. Porque posso usar, porque conversei com ele, inclusive, ontem, anteontem. E só estou usando porque ele falou para mim. E ele é uma pessoa muito discreta, mas fora a amizade que eu tenho com ele, nos quatro anos aí que a gente, quatro anos que a gente passou juntos, quase quatro anos, ele nunca deu uma palavra que voltou atrás, entendeu? Então eu acredito que está fechado, sim. A gente vai lá e tranca o banheiro, né? Como você disse, estive conversando com mais alguns vereadores, que depois desse grupo fechado, já anunciado, que os meninos não têm problema nenhum em dizer, eu fui procurada novamente, só que eu estou aguardando, porque a gente precisa de seis votos. E eu tenho aí a promessa desse seis votos, como você mesmo disse, todas as pessoas de boa índole, que a gente conhece, que Matão conhece. Sem dúvida. E aí eu acredito que não vai ter problema. E senti honrada, viu, Fábio? Em ter sido escolhida por eles. Porque não é um grupo, como que eu vou dizer pra você? É um grupo, assim, bem... É heterogêneo, não é homogêneo. Não é um partido... Isso, não, mas é de pessoas honestas, de pessoas batalhadoras. O Jonas tá aí na política, já vai fazer, acho que, o terceiro mandato. O Paulo, não preciso nem contar a história de vida do Paulo. O Carmo, preciso nem dizer, né, tantos anos de polícia, proérgico. E o Davison, sem comentários aí na vida extraordinária, na vida pública, na vida do trabalho dele. E o doutor Pelanca, um professor renomado, um advogado. Então, eu acredito, assim, tudo caminha pra que eu seja realmente a presidente da Câmara. E como eu disse pra você, um seleto grupo de vereadores eleitos que me elegeram, assim, que estão... Me procuraram pra me eleger como presidente da Câmara. Se vai se concretizar, é aquilo que eu tô dizendo pra você. Que Deus sabe isso, que Deus sabe tudo, e tudo é na hora de Deus. Se for, estou muito feliz e honrado. Se não for também, vou seguir como vereadora, como eu fui nos últimos quatro anos. Vereadora. Normal, sem ser presidente, sem... Sem coisa, mas fiquei muito honrada, viu, Fábio? Eu faço sempre uma brincadeira com o Pelanca, que é amigo de família, na minha família há muitos anos. E a dona Meire foi minha professora do primeiro ano, né, a esposa dele. Então, eu digo que a principal qualidade do Pelanca é ser marido da dona Meire. A Meire é uma figura espetacular, né? É a professora do primeiro aninho, do primeiro aninho. É, Dior, vou te dizer uma coisa. Tive a oportunidade nesse tempo aí, conhecê-la, de jantar na casa deles, que eles são, assim, maravilhosos. Ela me convidava de quarta-feira, acho que é quarta. A gente ia lá, ela jantava na casa dela, ela fazia um macarrão. Cada dia, assim, um diferente, tá? Eu sou fanático por macarrão. Então, aquilo que você está falando. É uma pessoa, assim, maravilhosa. Além de ser tudo que ele é, ele é esposo da Meire. Ele é a Meire do Pelanca, né, como o pessoal fala. Onde você vai hoje? O Ana Meire do Pelanca. É verdade. Ana, e essa expectativa que cai nas suas costas aí? Porque isso aí também é uma pressão, não é não? Porque você saiu de quantos votos para quantos votos nessa legislatura? Então, eu saí de 711. Eu fui a última colocada, né, Fábio? Porque na época do Iacolicações, eu fui a última a ser eleita no pleito de 2016. Trabalhei muito, sei, testemunha disso. Rondei aí com um paizinho de tênis, como eu disse na primeira... Na minha primeira entrevista de 2016, quando eu fui eleita lá no passado, um paizinho de tênis, a companhia de alguns amigos que me ajudaram, que eu não posso esquecer, que são pessoas, assim, maravilhosas. Mas saí de lá de 711, a última eleita, nem esperava que eu fosse ser eleita, para 1.385 votos. Eu achei, assim, que a população me apoiou, me apoiou nesses 4 anos, que a população acreditou em mim. Eu tive voto, Fábio, em todas as urnas de maçã. Então, é 1, 2, 3, 12, 18... O São Lourenço do Turvo, fantástica a votação em São Lourenço do Turvo também. Eu nunca esqueço de São Lourenço do Turvo, porque eu digo que eu tenho minha casa aqui e lá, é a minha segunda residência. Eu vou em São Lourenço do Turvo praticamente, eu faço todos os dias. Eu passo em São Lourenço do Turvo, estou sempre lá. E é uma expectativa, já é uma responsabilidade, você ser vereadora do povo. Porque quando você faz uma campanha, igual foi a minha, de 2016, ser eleita, ser representante do povo e vir agora, 2020, aumenta, sim. E com ela aumenta muitas responsabilidades, a única mulher na Câmara Municipal. E digo pra você, vou estar lá, sim, novamente, representando a população matonense, as mulheres em especial, que são, assim, batalhadoras, que acreditaram em mim. E dizer que a Ana vai continuar sendo a Ana, sim, sempre a Ana. Não é porque vou ser a presidente da Câmara ou não sendo a presidente da Câmara que vai ficar algum requisto. Não, a Ana vai ser a Ana do povo. Como eu digo sempre, Fábio, meu telefone é sempre o mesmo. Quando as pessoas me mandam o WhatsApp que eu não vejo, me liga, porque eu acabo retornando no final do dia as ligações. E se eu for a presidente, estarei lá, sim, recebendo a população. Vou ter mais tempo, sim, de estar vendo, assim, os anseios da população, buscando, sim, fiscalizando. E estamos aí preparados, a gente já sabe, que é um ano de muita expectativa por conta da pandemia. E um ano de mudança, porque mudou, né, o gestor. Mas também não mudou, assim, tanto, porque nós conhecemos aí o doutor Adalto, né, que ele tem três anos, agora está indo para o quarto mandato, terceiro, agora quarto mandato. E a expectativa já era em torno do prefeito e dos vereadores, isso é normal. Mas, como a gente sabe, a cidade está muito, 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 vou dizer assim no termo de saúde, debilitada, precisando de oxigênio, precisando de muito... Falando mais tempo, desculpa, acabei te interrompendo, perdão. Você falou mais tempo, você, em sendo eleita presidente da Câmara, você deixa o postinho? Deixo, né, Fábio, porque não pode conciliar a unidade básica com ser presidente. Então, vou ter muito mais tempo para estar aí trabalhando. E eu pretendo não me elegi como prefeito, você sabe disso, trabalhei com a doutora Fernanda e o Rui. Só que quando acaba a eleição, acaba a eleição. E aí a gente tem que ver matão. Acho que vou ter, assim, muito mais tempo para estar junto, acompanhando e até mesmo ajudando o prefeito nessa jornada que não vai ser fácil para ele e nem para nós, vereadores, na Câmara Municipal. Você falou que a cidade está muito debilitada, né? Debilitada. É, está interrompendo. Tem muita coisa para fazer, não tem, Ana? Se você fazer um diagnóstico de saúde, que eu sou enfermeira, na cidade de Matão, você, como matonense, você sabe que a cidade está perdida, está doente, a cidade de Matão está abandonada. E começamos, assim, com muitos problemas sérios, porque, você viu, mato alto, buraco, medicamento, médico nas unidades, dívida com terceirizada, essa incógnita aí dos funcionários dessas terceiras, o que vai ser deles, porque, querendo ou não, são famílias, né, Fábio, que estão aí na expectativa se vão continuar trabalhando, se não vão continuar trabalhando, se vai ter o pão na mesa, se não vai ter. Então, isso cai em cima, uma responsabilidade também muito grande em cima do vereador, porque a cidade, realmente, se você fazer um diagnóstico na cidade, a cidade está doente, o prefeito, como você sabe, ele tem aí 100 dias para fazer todo aquele, todo o trabalho dele, e não adianta você trabalhar, cobrar, exigir muito em cima do prefeito nesses primeiros 100 dias, porque os primeiros 100 dias dele, é o posicionamento dele, é como ele vai trabalhar, o que ele vai dar segmento, não adianta querer entrar na prefeitura dia 4 e dizer assim, ó, o prefeito e os vereadores vão dar um jeito de impacidade nos primeiros 15 dias. Isso não acontece, todos nós sabemos disso. Você vai ter uma tolerância aí também, a Câmara deve ter uma tolerância com o prefeito aí também, como toda a população deve ter, em cerca de 100 dias. A Câmara, a mídia, eu acredito que a mídia matonente também, acho que no princípio vai ajudar, né, porque a mídia mostra onde estão os problemas, né, onde o vereador não chega, a população chega, a mídia chega e traz para nós os problemas e a gente leva para o prefeito, ou leva direto para o prefeito. A gente tem que ter uma tolerância, porque eu trabalho na saúde, ô Fábio, e a saúde, ela está pedindo socorro, ela está agonizando. Onde eu estive conversando com o doutor Paulo, né, teu amigo, como você mesmo diz, com o fechamento das unidades de saúde, sobrecarregou o pronto-socorro. E eles dizem que não foram avisados, não estavam preparados para isso. Devemos contratar, né, emergencialmente. Isso. E mesmo que se contrate emergencialmente, Fábio, mesmo que se contrate emergencialmente, não suple o que a unidade de saúde supriria. Eu penso o seguinte, o funcionário público estava cansado, cansado por causa da pandemia, sobrecarregado por conta da pandemia, mas poderia ter feito uma unidade de saúde, uma fechada das outras, mas deixada uma unidade em forma de rodízio, trabalhando. o funcionário paga-se tanto hora extra, pagou-se tanto cargo de confiança desnecessário nessa gestão, Fábio, que poderia pagar hora extra, sim, para o funcionário. Para um grupo de funcionários. É pela mãe. Nossa, foi feita. Um grupo de funcionários. Podia pagar hora extra, pagou muito cargo de confiança desnecessário. Eu pensei que o posto do bairro alto estava aberto, não está? Não. Nenhum? Nenhum posto de saúde, Fábio. É, porque a informação que a gente tinha recebido é que o posto do bairro alto teria aberto. Aí é palhaçada, né, pelo amor de Deus. Não, sem médico, né, sem funcionários, sem nada, então ficou muito difícil. O Paulo ligou desesperadamente. Os funcionários merecem, sim, porque trabalhou muito nessa pandemia, muito, 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 muito. Teve muita pressão psicológica, porque no princípio faltou-se material, faltou-se IPI. E o medo do contato, né, com as pessoas contaminadas. Isso, um medo, uma doença aí que é uma pressão psicológica muito grande. Mas, como a gente não vive do passado, porque quem vive do passado é museu, então já foi, né, Fábio, já foi. Eu acredito que os funcionários, eu parabenizo sempre o funcionalismo público de Matão, porque sempre deu a camisa, vestiu a camisa, porque eu digo que quem toca a prefeitura é o funcionalismo público. Não é cargo de confiança, Fábio, não é. Isso é um equívoco. Cada gestor que entra trata melhor o cargo do que o funcionário de carreira. O Adalto me disse que vai diminuir essa quantidade e que deve trabalhar com o mínimo possível de cargo de confiança, porque são pessoas experientes, foi o que ele disse aqui na entrevista que ele me deu. Isso, isso, ele falou isso pra mim também, que tem aí pessoas que já trabalharam com ele, mas que vai ser, tipo, parceria com o funcionalismo público. Me disse que vai aproveitar muito funcionário de carreira, que ele colocando o funcionário de carreira no cargo, simplesmente ele tá tirando, só colocando. É um funcionário já de carreira que já recebe o salário ali, que ele coloca ali como um diretor, entendeu? Então, ele disse, segundo o doutor, que vai aproveitar muito disso do funcionalismo público, eu até parabenizei ele, ele falou, Ana, no meu quarto mandato, a gente ganha muita experiência e a gente vê muitas coisas, o que é bom e o que a gente fez de ruim. Então, ontem mesmo ele me disse, eu pretendo trabalhar muito com o funcionalismo público. Eu disse, parabéns, quando você pega o funcionário de carreira, o merecedor, e coloca lá num cargo de chefia e direção, você tá valorizando o funcionalismo público, né, Fábio? Isso é muito bom, isso é muito bom. Sem dúvida. Então, eu conto aí que eu não falo pra você que vai ser fácil, eu acho que vai ser muito difícil, mas que a Câmara Municipal tá bem, bem eclética, bem misturada, e que o trabalho da Câmara realmente é a fiscalização e que isso não pode se perder nunca, 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 que a gente tem que fiscalizar e trabalhar com o povo. Mas também é aquela coisa, trabalhou, tá vendo as dificuldades? Tem que ter um senso, um bom senso. E também a fiscalização, porque a fiscalização ajuda a população e ajuda o governo quando ele é bom e intencionado, quando realmente ele pretende fazer o melhor pra cidade que ele ganhou a eleição. E nós estamos aí. Ana, bom saber que você não muda o número do telefone, né? Não mudo, é o mesmo, é o mesmo que você viu, né? Você só ligou aí, eu tava fazendo, a gente tá em casa, tava fazendo o serviço doméstico, mas ele continua o mesmo. Infelizmente, assim, tem... Muitas pessoas que ligam, Fábio, que infelizmente os pedidos que as pessoas fazem não dá pra ser atendido. Mas um pedido de saúde, um pedido de... E outras coisas, assim, que tá ao alcance do vereador, entrevista com um amigo que a gente gosta muito. Então, a gente vai atendendo. Atende o telefone mesmo, mesmo dia de Ano Novo, Natal, Véspera de Natal, a gente se atende porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Infelizmente, tem hora que o telefone tá na bolsa, ou a gente tá num bate-pato com um grupinho de amigo e o telefone fica esquecidinho lá, mas depois a gente retorna. Ana, feliz ano novo pra você, muito obrigado pelo carinho que você sempre teve conosco. Que Deus te abençoe nessa nova jornada. Que, como você disse, se ele achar que você deve ser a presidente da Câmara, na minha opinião, a Câmara vai estar em muito boas mãos. Eu sou sincero, você sabe disso, né? Sim, sim, sim. A gente conversa bastante, inclusive, a gente se vê bastante, né? É vizinho. Esse é vizinho. É, isso é muito importante. E a gente deseja do fundo do coração que você tenha muito sucesso, porque você é indo bem, a cidade vai bem, quer dizer, a Câmara vai bem. E, nesse momento, nós estamos, graças ao bom Deus, com uma audiência gigantesca. Fique à vontade pra desejar um feliz ano novo pra essa população de Matão maravilhosa que te elegeu a mais votada no pleito de 2020. Olha, Fábio, eu gosto, eu assim, não me canso de agradecer. Você sabe que eu sou paranaense, cheguei em Matão em 85. A minha vida sempre é uma vida, assim, com muita dificuldade, muita dificuldade. A gente nasceu num sítio, tivemos, assim, dificuldades grandes. Tem um pai, como diz o meu pai, eu sempre dizia, eu sou roceiro. Meu pai não tinha estudo, mas as contas de matemática ele fazia, que não precisava nem de calculador e nem caneta. E o meu pai sempre dizia, e eu sigo o exemplo dele, pra não dar um passo maior que a perna, porque depois a gente não fecha ela. Quando eu cheguei em Matão, desde que eu cheguei em Matão, sempre tive um grupo de amigos, familiares aqui de Matão, que é os familiares da minha mãe, e o trabalho, a minha formação, minha família, veio tudo aqui de Matão. Então, eu sou graça a Matão, hoje sou cidadão maçonense, porque a partir da hora que me elegeram vereadora, me tornei cidadão maçonense, me considero uma maçonense da gema. Amo essa cidade, amo, amo. Não pretendo sair daqui, porque eu gosto muito. Matão São Lourenço do Turvo é minha vida. São Lourenço do Turvo é Matão. O povo acha que São Lourenço do Turvo é cidade, mas é um distrito de Matão. Eu amo esses dois lugares. E vou envelhecer, se Deus quiser, lá em São Lourenço do Turvo, minha casinha lá, uma área, uma cadeira na varanda, um lugar tranquilo pra se viver. Maravilha, maravilha. Quero agradecer o povo de Matão, quero agradecer aos moradores de São Lourenço do Turvo, por todo o carinho recebido, que não foi pouco, viu, Fábio, foi grande, e dizer o seguinte, vocês não vão se decepcionar em novamente depositar a confiança de vocês em mim. Torço pra que Matão, não só Matão, mas que o Brasil saia dessa pandemia mais fortalecida do que já somos, porque nós somos um povo guerreiro, que a gente faz, o que o brasileiro faz é inacreditável pra sobreviver. Então, que a força de vontade de cada um se torne muito mais forte em 2021 pra superarmos todas as dificuldades que ainda está por vir, que nós vamos encontrar ainda muitas dificuldades. Desejar a você, sua esposa, sua filha, seu neto, né, que você tem. Netinha. Netinha, muita paz, muitas bênçãos, muita luz no seu caminho, viu, Fábio? Que em 2021, e nesses quatro anos aí, a gente siga junto por uma Matão melhor e atendendo sempre, realmente, eu sei a sua função de jornalista, a gente não pode, porque quando um jornalista, ele faz uma crítica, essa crítica, ela é produtiva pro político. O político tem que entender a crítica do jornalista e buscar a melhoria. Então, eu queria te parabenizar, que Deus te abençoe, que você também tenha um bom ano, que a população do Matonês tenha um bom ano, que os novos vereadores que estão aí, que vão começar comigo, se Deus quiser, ser primeiro. Os 11 vereadores, seus familiares, o pessoal da Câmara Municipal, e não poderia te deixar e esquecer de dizer, viu, Ben? Desculpa, Fábio. Há o funcionalismo público matonente, que continua com a garra que tem, o trabalho que vem exercendo, o povo da saúde, eu digo funcionalismo total, mas como eu faço parte desse grupo seleto, que é o Grupo da Saúde. Que Deus abençoe cada um de nós, e que em 2021, possamos aí derrotar essa pandemia, e começar a vida nossa. Se bem que a saúde, Fábio, sempre tem que trabalhar com o invisível, porque a gente não sabe o que está atrás do balcão, e nem o que está na nossa frente. Então, que Deus nos abençoe, realmente, que tenhamos um feliz ano novo, o Natal já se passou com muita paz, com muita saúde, e agora que venha um ano aí, que Deus nos dê paciência para enfrentar as dificuldades que vão surgir no decorrer do nosso caminho. Ana Mondini, futura presidente da Câmara da cidade de Matão, muito obrigado pela sua participação, um beijo enorme no seu coração, em toda a sua família, feliz ano novo, e a gente vai se ver, sexta-feira estarei lá, transmitindo ao vivo a sua posse, se Deus quiser. Obrigada, fica com Deus, você também. Tchau, tchau. Então está aí, vereadora Ana Mondini, vereadora mais votada, ela preside a primeira sessão por uma convenção, não é regra, não é lei, é uma convenção de que o vereador mais votado, ou a vereadora mais votada, seja o presidente da sessão, preside a sessão, que escolhe, que dá posse ao prefeito, e escolhe, depois na sequência, escolhe a mesa diretora, presidente, vice, enfim, eu acho que é uma tradição válida, e que sempre tem, aliás, tem sido feito assim, sempre, sempre tem sido feito assim, vereador mais votado, ou vereadora, no caso da Ana, vereadora mais votada, preside a sessão que escolhe o presidente da Câmara. Então a gente vai mostrar tudo isso para você ao vivo, na sexta-feira, dia 1º, a partir das 10 horas da manhã, direto da Câmara Municipal. E a Sena Sorema, com a possibilidade dos eleitos levarem suas famílias, eram até 20 pessoas para cada vereador, mas por conta da pandemia, o Plano São Paulo foi alterado, e dias 1º, 2 e 3, o Dória vai colocar todo mundo no vermelho, o Estado todo no vermelho, em função disso, a Câmara Municipal, então, resolveu fazer a sessão só com os eleitos, sem convidados, e a imprensa, todos de máscara, e respeitando o distanciamento, enfim, e nós vamos transmitir para vocês, se quiserem acompanhar, estaremos ao vivo, direto lá da Câmara Municipal de Matão, transmitindo para você a posse do prefeito Adalto, do vice-prefeito, o Cido Ferrari, nosso amigo de tantos e tantos anos, da Ana Mondini, e os demais 10 vereadores, certo?